Olá, bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória de mulheres brasileiras que fazem parte da nossa história. No episódio de hoje, vamos contar a história dela, que completou 60 anos no último dia 14 de outubro. Atriz, cineasta, ensinadora, produtora, roteirista e a responsável pelo pontapé inicial da retomada do cinema nacional. Vamos conhecer a história de Carla Camurati. Carla de Andrade Camurati nasceu em 14 de outubro de 1960, na cidade do Rio de Janeiro. Filha de um jornalista e uma advogada, ela tem uma irmã chamada Karine e passou uma juventude típica de uma garota de classe média da capital fluminense. Aos 13 anos, já começava a trabalhar como auxiliar de professora. Mais tarde, chegou a ser recenseadora do IBGE e teve um emprego também em uma botique de roupas e joias. Posteriormente, foi secretária na empresa de um produtor cultural chamado Rodrigo Faria Lima. Inclusive, ela curtia já ajudar os atores de teatro a ficar passando texto e tal. Porém, Carla parecia ter interesse em uma outra carreira naquela época e se prepara para saber qual curso que ela escolheu para fazer a faculdade. Biologia Marinha Sim, Biologia Marinha. A Carla não queria ser atriz. Ela achava que não era para ela, apesar de ter feito teatro na escola e ter se apaixonado pela arte de representar. Só que ela se via com uma certa vergonha. Então, ela hesitou muito se era aquilo mesmo que ela queria seguir. Ela também demonstrava já uma sensibilidade para o cinema desde pequena. Tanto que houve um episódio que eu gostaria muito de salientar. Eu usei como fonte para esse episódio a biografia dela da coleção Aplauso, que é meio que uma autobiografia. Ela mesma escreveu, ela contava histórias da carreira dela, da vida dela. E teve um episódio que eu achei muito curioso, que ela contou da infância dela. Ela teve uma crise de choro ao ver uma cena do filme O Mágico de Oz, em que a Dorothy estava desacordada. E aí eu te pergunto, onde essa cena aconteceu? No cinema Rian, lá em Copacabana. Aquele cinema que foi fundado pela Anaide Tefé e depois ela teve que vender. Coisas que você viu no primeiro episódio desse podcast, que é sobre a Nair, e eu super recomendo. Voltando aqui para a pequena Carla. Ela mesma, ao relembrar esse episódio, ela disse... Abre aspas... Jamais tinha visto imagens daquela violência, com aquelas cores. Era paixão e terror ao mesmo tempo. Tive de ser retirada do cinema. O dia estava chuvoso e eu fiquei sentada num banco, diante de um mar cinzento como aquele de Carlota Joaquina. A bilheteira me dava um copo d'água com açúcar, enquanto eu soluçava e perguntava o que havia acontecido com a menina. Então, a Carla, já adulta, começou seus estudos em biologia marinha na Unirio, mas logo percebeu que aquilo não era o seu real caminho. Ela já conversava com a avó e a avó dela apoiava, deu todo apoio à neta, quanto a uma possível mudança de curso. Mas o que foi definitivo para a Carla foi um momento em que ela estava em um café e veio um impulso. Abre aspas... Ali estava eu, diante do meu café. Após algum tempo de reflexão, respirei fundo, caminhei até a calçada e depositei, não sem algum cuidado, todos os meus cadernos na lixeira pública. Voltei à mesa, pedi outro café e fiquei olhando a extremidade dos cadernos acima da borda da grande lixeira de arame. Teria coragem de ir embora e deixar um ano inteiro de biologia para os caminhões de lipes urbana? E se alguém jogasse um resto de sorvete por cima, estaria descendido por mim? Como eu ficaria com os meus cadernos tão bonitinhos e emporcalhados de lixo? Fomei dois cigarros sem saber até que ponto tinha mesmo tomado uma decisão. Ou se ainda estava apta a voltar atrás. Fecha aspas. Naquele mesmo café, ela encontrou um cartaz de um curso de teatro de férias ministrado por Gilda Guilhom e Busa Ferraz. Nesse curso, estudou com Bebel Gilberto, Rosane Goffman, Pedro Cardoso e o lendário Cazuza. Juntos criaram uma peça infantil chamada Parabéns pra Você, que era até por causa do aniversário do Cazuza, e encenaram alguns textos de Chekhov. O ano era 1978 e assim começava a carreira de atriz de Carla Camurati, com o pé direito, por sinal. O primeiro papel no teatro da Carla Camurati foi como A Cor Laranja na peça Flictis, que é um espetáculo infantil do Ziraldo e do Aderbal Júnior. Logo, ela começou a carreira na TV com uma série polêmica, chamada Gatinhas e Gatões, que abordavam relacionamento entre o homem de minha idade, a amiga da filha, aquela coisa de relacionamento com o homem mais velho e tal. E as senhoras de Santana abriram um processo contra a Rede Globo, por causa dessa série, por atentada moral. Afinal de contas, o ano era 79 e estávamos em plena ditadura militar. Em 81, ela integrou o elenco de uma novela, da primeira novela dela, Brilhante, e a partir daquele momento atuou em uma série de telenovelas ao longo da década de 80, com destaque para as tramas Sol de Verão, Livre para Voar, Fera Radical e Brasileiras e Brasileiros. Esse último é do SBT, as outras citadas são da Rede Globo mesmo. Mas ela fez outras novelas, assim, eu citei as principais. Por mais que a Carla gostasse muito do universo, do teatro, da TV, ela nunca escondeu que sua grande paixão, na verdade, era o cinema. O primeiro filme em que atuou foi, na verdade, um curta, né? O Olho Mágico do Amor, de José Antônio Garcia e Ícaro Martins. Com esses dois, ela fez a maioria dos seus trabalhos de atriz nas telonas, com destaque para A Estrela Nua, de 85, e O Corpo, de 91. Carla também protagonizou a cinebiografia de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que a escritora Patrícia Galvão, a Pagu, no filme Eternamente Pagu, dirigido pela Norma Bengel, em 88. Sobre seus trabalhos de atuação, a Carla se define como bem autocrítica. Abre aspas. Descobri que existem dois tipos de atores. Os que têm prazer em se ver e os que têm prazer em fazer. Eu jogo no segundo time. Fico tensa diante das cenas que fiz. Recrimino-me quase o tempo todo. Vejo mil defeitos. Sou uma crítica muito crua de mim mesma. Fecha aspas. Um dos filmes que eu citei agora há pouco, O Corpo, teve uma participação decisiva na transição da Carla Atriz para a Carla Diretora, produtora, roteirista. Ela participou da concepção do filme, é até acreditada como colaboradora do roteiro. Mas o que aconteceu foi que o filme foi aclamadíssimo pela crítica, só que foi engavetado pelos produtores e só estreou cinco anos depois, em 96. Então, por conta desse atraso, a bilheteria foi muito baixa. E ela concluiu que se tivesse que cometer algum equívoco, preferia ela mesma fazê-lo a ter que trabalhar loucamente e deixar o resultado nas mãos de alguém capaz de um erro tão grave quanto matar um filme no lançamento. Porque houve um delay. Então, já não tinha mais como levantar uma boa bilheteria na época. Além disso, enquanto atriz, ela via o quanto queria ter mais voz ativa e o quanto na TV ficava presa no estereótipo. A Carla também começava a desenvolver uma visão crítica das obras audiovisuais de que participava. E o que levou a mais uma mudança na sua carreira. Porque agora entra em cena a Carla, cineasta. A Carla começou fazendo curtas. E o primeiro curta dela foi A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal. Dirigido e roteirizado por ela própria, o curta foi lançado em 87. É muito interessante ressaltar a visão dela sobre a construção da narrativa feita. Principalmente quando é algo bem autoral. Dirigido e roteirizado, aquilo que muita gente chama até de cinema de autora. Quando eu começo a pensar em uma história, ela geralmente me vem em uma forma de imagens, planos, situações visuais. Por isso, gosto de escrever o roteiro, antevendo já a edição do tempo, a decupagem da imagem junto com o texto. Fecha aspas. E é interessante porque esse primeiro curta já imprime uma característica muito presente no cinema de Carla Camorati, que é a teatralidade. A presença de um universo teatral sempre a seduziu. No ano seguinte, inclusive, ela fez um documentário, um curta documentário, olha só, sobre uma peça teatral. No caso, o espetáculo em questão era O Mistério de Irmavap, comédia do norte-americano Charles Ludland, dirigida pela Marília Pera. Nasci em 88, o curta Bastidores. O próximo passo da cineasta será, propriamente, fazer seu primeiro longa-metragem. E seria uma estreia daquelas, já que esse longa foi nada mais, nada menos que Carlota Joaquina, princesa do Brasil. No início dos anos 90, ela já tinha a ideia de abordar a história do Brasil de uma maneira diferente, mais anárquica e pautada na teatralidade e na comédia. Sobre isso, disse ela, abre aspas. Eu estava começando a fazer um filme sobre a imaginação de uma menina de 10 anos, com a liberdade que isso implica. Seria uma comédia, uma brincadeira acerca de um período muito anárquico mesmo, quando o mundo era governado por reis, completamente loucos. No Carlota, não só o Brasil é criticado, mas também Portugal e Espanha. Cada um leva uma pisada no seu calo. Fecha aspas. A época em que se filmou Carlota Joaquina era uma das piores da história do cinema brasileiro, que passava por uma de suas maiores crises. O ano era 1993, a Embrafilme e outros mecanismos de estímulo da produção nacional, estímulos públicos no caso, eram extintos e havia todo um descrédito do público no cinema nacional. Mas Carla queria fazer cinema e é isso aí. Vivíamos tempos até semelhantes um pouco aos dias de hoje, que há um descaso com as artes, com a memória, já muito acentuados. Durante as gravações houve dificuldade em encontrar locações para o filme, já que não havia muitos resquícios históricos da arquitetura carioca que pudesse ser aproveitado. Sorte foi que a Secretaria de Turismo do Maranhão ofereceu suas locações no Centro Histórico de São Luís como apoio. Com recursos escassos, encontrar patrocínio sempre foi muito desafiador. Todo o processo de filmagem foi bem difícil, porém mal sabia Carla que todo aquele esforço valeria a pena. Abre aspas. No total, rodamos seis semanas ao longo de oito meses. Só não perdemos elenco e equipe porque naquele momento não havia concorrentes no mercado cinematográfico. Tampouco descarto uma certa magia que cercava o filme. Era o meu primeiro longa. O primeiro longa fotografado pelo Breno Silveira. O primeiro personagem mais voluptuoso de Marietta. Bem diferente dos tipos que ela vinha fazendo até então. As pessoas se sentiam conectadas por razões especiais. Gosto de comparar a realização de Carlota a um conto de fadas. Com suas florestas perigosas, seus passos de mágica e seu final feliz. Fecha aspas. O filme Carlota Joaquina foi um retumbante sucesso, rendendo em bilheteria dez vezes o valor investido na produção. O filme foi lançado em 6 de janeiro de 1995 e ficou um ano em cartaz. A obra ficou marcada como início da retomada do cinema nacional. Cheguei até a ler sobre Carla como a musa da retomada. Mas pra mim, musa não seria a palavra correta. Ela foi protagonista mesmo. Ela foi pioneira. E todo esse processo de montagem do filme é uma bonita lição de como não podemos nos dobrar às ativersidades. Sobre a relação da Carla com seus patrocinadores e apoiadores, ela disse, abre aspas. Eu procurava irradiar sempre uma atmosfera positiva, transformando a espera do patrocínio em tempo de maturação do projeto. Aos patrocinadores, eu não parecia como uma artista parada que dependia de um ok para botar sobreviver, mas como alguém que tinha uma ótima ideia e estava prestes a concretizá-la. Não estava mentindo, mas sendo fiel ao que realmente acreditava. Fecha aspas. Foi com Carlota Joaquina que Carla perdeu o medo e as inseguranças sobre os novos rumos da sua carreira. A Carla, como uma encenadora, não se limitou apenas a cinema. Ela dirigiu óperas, encenando nos anos 90 as obras La Serva Padrona e Madame Butterfly. Em 2001, dirigiu Carmen, outro grande clássico da ópera. La Serva Padrona também teve uma adaptação ao cinema, com a presença teatral totalmente preservada. 2001 também foi o ano de lançamento do filme Copacabana, que fala sobre velhice e memória através do cotidiano de moradores do bairro Carioca. Segundo a própria Carla, trata-se de uma tapeçaria de lembranças retrabalhadas, pesquisa e invenção. Tem alguma coisa do movimento das ondas na praia, levando e trazendo nossas aspirações e temores. Em 2006, era lançado Irmavap, O Retorno, que sim, trouxe às telonas a montagem O Mistério de Irmavap, que é aquele, que é aquela peça de teatro que ela tinha feito o mini documentário. Os atores do filme foram os mesmos que protagonizaram o espetáculo, que ficou em cartaz por quase uma década. É um bonito fechamento de um ciclo que se iniciou, com bastidores e mais uma amostra da intensa ligação entre teatro e o cinema de Camorate. Nos palcos, ela também dirigiu a ópera O Barbeiro de Sevilha e A Rainha da Beleza de Linene. Hoje, Carla tem sua própria produtora, Copacabana Filmes, uma das mais prestigiadas no ramo. Ela é um exemplo de como perseverar em nossos objetivos é também uma forma de resistência. Ela diz, abre aspas, se quisermos ter algo além do que tínhamos antes, precisamos ir em frente nas decisões. Com toda a nossa energia, devemos virar as costas para aquilo que não nos satisfaz e experimentar um caminho mais compensador. Eu recomendo muito que vocês leiam essa biografia dela da Aplauso. Eu vou deixar no Twitter, na parte de referências, que agora eu sempre faço um post sobre referências, a biografia dela da coleção Aplauso. A trajetória dela é incrível, eu super recomendo, leiam. É muito gratificante a gente saber que a retomada do cinema nacional, o que fez, o que impulsionou o cinema do Brasil está onde ele está agora. Com todas as produções incríveis que o nosso país produz, tudo começou com um filme dirigido por uma mulher. Uma mulher chamada Carla Camurati e que deve ter a sua história conhecida por todos. É uma mulher muito inspiradora, muito mesmo. E esse foi as Donas da Arte de hoje. Ajude esse podcast a alcançar o máximo de pessoas possível. Avalie com cinco estrelas ou com um coraçãozinho na plataforma que você for ouvir, viu? Isso ajuda muito. Siga também o podcast nas redes sociais, twitter, arroba asdonasdaarte, facebook, facebook.com.br asdonasdaarte e instagram, que também é arroba asdonasdaarte. Dúvidas, feedbacks, sugestões, me manda um e-mail, asdonasdaarte.com. Muito obrigado por assistir a esse episódio. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!